Olá, bom dia! Quarta-feira, 22 de março de 2023, o Jornal da Alese está no ar. A semana legislativa começou com muitos assuntos levados à tribuna pelos parlamentares. Os deputados falaram sobre projetos de lei, reclamações da população e, novamente, sobre a alíquota do ICMS cobrada aqui no Estado. A sessão também contou com uma palestra sobre ações de combate às mudanças climáticas. Na primeira sessão plenária da terça-feira, o deputado estadual Luciano Pimentel, do PP, abriu os trabalhos falando do PL, que irá protocolar sobre a necessidade de se incluir a disciplina sobre educação financeira nas escolas públicas e privadas em todo o Estado de Sergipe, já que no Estado, o número de famílias endividadas ultrapassa os 77%. Nós queremos divulgar muito, trabalhar muito nessa casa, para que consigamos aprovar esse projeto, que a repercussão não seria agora, mas é uma repercussão para o futuro, para esses jovens já entenderem melhor finanças domésticas, entender melhor como lidar com recursos financeiros. O deputado Luizão Dona Trump informou na tribuna que protocolou na Casa Legislativa três projetos de lei, todos relacionados a pessoas com síndrome de Dow. O projeto de lei 67-2023 concede descontos de até 50% em consultas médicas e acompanhamento psicológico durante o período da gravidez das mulheres que tenham constatado que o filho tem síndrome de Dow e concede gratuidade no transporte coletivo público e privado no âmbito do Estado de Sergipe. O projeto 68-2023 assegura as pessoas com síndrome de Dow desconto de até 50% em matrículas escolares e 30% no valor das mensalidades escolares também, nas escolas privadas, faculdades privadas também. E o nosso terceiro projeto, o projeto 69-2023, assegura as pessoas com síndrome de Dow a gratuidade e o acompanhante com direito à meia entrada para frequentar cinemas, teatro, espetáculos esportivos, show e outros eventos culturais e esportivos no Estado de Sergipe. O Dia Internacional e Nacional da Síndrome de Dow também foi lembrado na tribuna pela deputada Áurea Ribeiro. A parlamentar falou da importância de assegurar todos os direitos sociais às pessoas que vivem com Dow em Sergipe. Que a sociedade tenha uma preocupação maior que todos nós. Nos preocupamos muito mais no dia a dia, porque são pessoas portadoras de síndrome de Dow que precisam de um cuidado. E são pessoas assim, com um gesto carinhoso. Eles passam para a gente uma energia positiva que nos dá força de podermos também estar ao lado deles, contribuindo, ajudando e defendendo essa bandeira. O deputado Sérgio Reis foi o terceiro orador do pequeno expediente. Ele relatou visitas que fez esta semana cumprindo a agenda parlamentar. Ao presidente do TJ, o parlamentar cobrou a ampliação de uma vara judicial no município de Lagarto. Sérgio Reis também falou sobre ações desenvolvidas na busca de cumprir a política do governo do Estado voltada à geração de emprego e renda em Sergipe. Nós solicitamos ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Múcio, a possibilidade de instalar a segunda vara criminal no nosso município. Visto que há uma demanda gigantesca no número de processos, quase 3 mil processos em andamento na vara criminal Lagarto. Já existem dois promotores, mas nós precisamos da criação dessa segunda vara criminal para dar mais celeridade nas atividades judiciais do nosso município. Nós tivemos na CDTEC uma parceria entre o governo do Estado e o deputado federal Fábio Reis, que já garantiu os recursos necessários para que o Estado desaproprie uma área de terra e comece a construir galpões, transformando essa área num distrito industrial similar ao que existe hoje na cidade de Tobias Barreto, para que a cidade possa estar preparada para receber os investimentos que estão por vir graças às medidas econômicas que o nosso governador Fabinho Tadieri está trazendo para o nosso Estado. O deputado Jorge Passos voltou a falar sobre a alíquota do ICMS em Sergipe. O parlamentar diz que aguarda o projeto do Executivo para redução da alíquota. Marcos Oliveira também falou sobre o aumento da alíquota do ICMS em Sergipe, que passou de 18% para 22%. Uma carga tributária que, segundo o parlamentar, pode provocar o fechamento de empresas no Estado. O que a gente precisa é da condição das empresas, dos trabalhadores, dos profissionais que estão no dia a dia da labuta vendendo seus produtos, até de forma informal, tenha uma melhoria nessa alíquota do ICMS, porque está se dizendo que vem um projeto para que vá para 19%, ou seja, igualar, no mínimo, a Bahia e Alagoas, para que o menor Estado da Federação possa ter, no mínimo, uma sobrevida competitiva. Sobre o assunto, o líder do governo, na casa, pediu uma questão de ordem para responder aos deputados da oposição. Cristiano Cavalcante informou que o projeto para reduzir a alíquota vigente do ICMS no Estado deve chegar na casa legislativa na próxima semana para apreciação e votação dos parlamentares. A deputada Linda Brasil falou do encontro com mães que moram na zona de expansão, as quais reclamam de dificuldades para matricular os filhos em escolas e creches na região. Várias mães lá da zona de expansão que não estão encontrando tanto vagas para creches, que muitas precisam trabalhar, não têm condições de deixar seus filhos sozinhos ou com alguém. E a gente está mobilizando o Ministério Público para poder interceder e poder regularizar essa situação lá na zona de expansão. Já o grande expediente foi reservado a uma palestra sobre a conscientização sobre mudanças climáticas e o Dia Mundial da Água. O requerimento foi de autoria do deputado estadual e líder da oposição, Geórgio Passos. A palestra foi da representante do núcleo sergipano da ONG Climate Reality Project, Gabriela Santos Tupi, que abordou a importância de temas como este serem discutidos no ambiente legislativo. A gente busca esse espaço dentro desses ambientes de tomada de decisão que são muito importantes para a gente discutir essas temáticas e buscar políticas efetivas e ações assertivas em relação às mudanças climáticas e como isso afeta a população. Porque essas decisões tomadas aqui vão ditar como vai ser o nosso futuro, se vamos ter um futuro ou não. E a alíquota do ICMS em Sergipe voltou a ser debatida na tarde de ontem na Lese. O presidente da Casa Legislativa, deputado Jefferson Andrade, tratou sobre o assunto com empresários sergipanos. A reunião aconteceu no gabinete da presidência e contou com representantes do Fórum Empresarial de Sergipe. Em consenso, fizeram um apelo ao presidente da Lese, solicitando que o governo do estado mantenha a taxa de 18% do alíquota do ICMS. Importante esse contato, vieram vários empresários representando várias instituições para pleitear realmente que o ICMS se mantenha dos 18% para garantir a sobrevivência das nossas empresas e o desenvolvimento do nosso estado. Nós temos aí problemas de competitividade com estados vizinhos e também Sergipe, por ser um estado importador, todo o nosso produto praticamente vem de fora, ele sofrerá com todo tipo de aquisição. Então, a gente vai pagar uma diferença de imposto maior do que outros estados do Nordeste, principalmente do que outros estados vizinhos. Então, o nosso pleito é que permaneça nos 18% para que a gente continue avançando na nossa economia como a gente estava acompanhando no ano passado. Eu acho que nesse momento que o governo inicia a sua gestão, poder manter essa alíquota e ter o resultado na arrecadação através do aumento dos nossos negócios, eu acho que vai ser muito positivo do que a gente tentar fazer um aumento inicial de carga tributária. Você resolve um problema, mas cria um outro problema bem maior para o futuro. Atento às falas dos representantes do Fórum Empresarial, o presidente Dalesi, Jefferson Andrade, se comprometeu em apresentar as demandas dos empresários ao governo do estado. A missão que nos foi dada, a minha, o deputado Garibaldi, vice-presidente da casa, é conversar com o governador, conversar com os deputados para que a gente possa intermediar nesse curto período de tempo que a gente tem para aprovar essa nova lei, para tentar chegar no acordo dos 18%. A gente sabe que também o estado precisa arrecadar, o estado também tem as suas contas a pagar, vamos dizer assim, e a gente entrar num consenso e explicar a todos, né? Explicar ao governador o anseio da categoria e também explicar o anseio da categoria, que o governo do estado também tem, para que a gente possa sentar e aprovar a melhor maneira possível do ICMS. No mês de fevereiro, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a Unali, nomeou os parlamentares para comandar as 12 comissões temáticas da entidade a partir deste ano. E desde então, o Jornal da Lese tem recebido os representantes do estado de Sergipe para falar sobre seu trabalho nessas comissões. Hoje é a vez de conversarmos com o deputado Luciano Pimentel, que foi eleito vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo e Turismo da Unali, da qual já havia sido presidente nos últimos dois anos. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Lese mais uma vez. Bom dia, Denise. Um prazer enorme falar com vocês. Na verdade, eu fui nessa nova gestão conduzido a um cargo na diretoria da Unali, que é do Conselho Fiscal. E eu pedi que não me colocasse mais como presidente dessa comissão de empreendedorismo e turismo, dessa secretaria de empreendedorismo e turismo, porque eu já vinha há dois anos. E pedi, inclusive, que eu ficasse fora. Mas eles entenderam e me pediram que eu continuasse, que ficasse como vice-presidente, para poder apoiar, ajudar essas ações que a Unali vai desenvolver durante esse ano. Então, é muito importante. É um tema que eu gosto muito, empreendedorismo e turismo. e aceitei a continuar, mesmo já estando na diretoria do Conselho Fiscal da Unali, mas aceitei continuar nessa secretaria na função de vice-presidente. Isso é maravilhoso, né? Só prova o know-how que você já vem construindo ao longo desses anos, lá dentro da Unali, colaborando para essas soluções, projetos, para as ideias, muitas vezes, né? Que se tornam iniciativas interessantes. Queria que você falasse como é que você se sente, então, agora, seguindo, né? Essa missão, que é uma missão importante e em uma área muito importante, principalmente para o nosso Estado, que tem tudo a ver, né? Turismo e empreendedorismo. É verdade. Inclusive, o ano passado, você se recorda, nós fizemos um grande evento aqui em Sergipe e que teve a participação de ex-ministros, de autoridades do turismo a nível nacional e pretendíamos fazer um de empreendedorismo. Chegamos até a construir esse projeto, mas foi um período, o ano passado, período eleitoral, começou a termos dificuldade na elaboração e na participação dos parlamentares que estavam envolvidos nas suas campanhas eleitorais no ano passado. Mas eu acredito muito que esse ano nós vamos poder realizar pelo menos dois eventos importantes, um na área de turismo e outro na área de empreendedorismo. nós certamente não conseguiremos fazer no nosso Estado, porque enquanto eu estava na presidência da Secretaria, eu buscava fazer o evento em Sergipe para poder ter uma forma de trazer os colegas deputados para Sergipe conhecer nosso Estado e também valorizar as ações do nosso Estado. Mas com essa participação agora na vice-presidência, nós vamos continuar fazendo, nos esforçando para contribuir com a Unale, contribuir com o desenvolvimento dessas ações, porque são importantes para todos nós parlamentares, para que podemos estar fomentando o conhecimento, tanto no segmento turismo, como de empreendedorismo, e contribuir com o desenvolvimento dos nossos Estados. Essa é a função da Unale, apoiar os deputados estaduais, os parlamentares, nas suas ações locais. Então, a Unale tem uma representatividade muito grande, inclusive a nível federal, e que nos facilita a condução de eventos com participação de autoridades públicas que possam contribuir com o desenvolvimento do turismo e do empreendedorismo no nosso país. Isso é muito interessante, porque mostra, de fato, esses bons exemplos, é uma grande união, há uma somação de esforços nessa questão da troca de ideias, já que há deputados de vários Estados do país envolvidos nas comissões temáticas, Sergipe, inclusive, tem uma participação essencial neste ano, nessa gestão que se iniciou. Afinal de contas, são 12 comissões e temos as seis representantes de Sergipe, seis parlamentares envolvidos em várias comissões importantes. Eu acredito que essa troca de ideias, essa troca de experiências e esse know-how que acaba sendo criado entre os deputados nos eventos, nos seminários, trazendo projetos e ideias, muitas vezes, que deram certo em outros Estados para os seus respectivos Estados, isso só tem a ganhar, a população de Sergipe, dos demais Estados também, acabam ganhando com isso, com essas boas práticas que são levadas através dessas experiências promovidas nos eventos que a Unale realiza. É verdade, isso é muito importante porque os deputados nesses debates, nessas participações, têm como conhecer melhor aquilo que se pratica em outros Estados e, eventualmente, leis que estão, que são exitosas e aplicadas em outros Estados e, através da Unale, essas discussões são bem abrangentes. E o Estado de Sergipe, como você bem disse, realmente tem uma representatividade significativa na Unale, já vem de muitos anos isso, nós já tivemos, inclusive, um presidente da Unale, que foi o deputado, hoje o deputado Renan Fonseca, e hoje nós temos membros em seis comissões e temos dois participantes na diretoria da Unale, que é o deputado Jorge Passo, que é secretário, e eu que estou no Conselho Fiscal da Unale. Então, além das comissões, nós ainda temos uma representatividade na direção da Unale. Isso realmente deixa Sergipe num patamar diferenciado no número de participantes, na contribuição que esses parlamentares darão. nós estamos dois, três parlamentares novos integrando as comissões, outros parlamentares também, certamente, durante o processo vão se inserir, pois todos os parlamentares sergipanos, 24, são filiados à Unale, um trabalho importante, isso porque dá força a instituição que nos representa e que busca sempre estar alinhado com aquilo que os deputados estaduais entendem e precisam para melhorar a cada dia mais o seu mandato e entregar mais à população, que é o nosso objetivo, estar sempre propondo leis e trabalhando em benefício da sociedade. E a Unale tem uma contribuição muito grande nisso, até no alinhamento de ações, no conhecimento, na troca de expertise de leis que têm sido exitosas em alguns estados e nessas discussões nós poderemos também estar implementando o nosso estado, assim como tem leis de nossa autoria aqui no estado em relação ao autismo que eu já passei para outros estados a pedido de colegas parlamentares. Então essa troca é muito importante e a Unale é uma instituição que tem um significado muito grande para todos nós parlamentares e é importante que todos nós tenhamos uma participação efetiva nessa instituição. Isso mesmo, é muito interessante perceber esse engajamento não só dos deputados sergipanos, mas de todos os parlamentares de vários estados que se unem nessas comissões para promover boas práticas, boas iniciativas. Luciano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, o espaço, você sabe, está sempre aberto aqui na TV Alese. Bom dia. Bom dia, obrigado, Denise. Estou sempre à disposição e parabéns. Você faz esse jornal com maestria. Obrigada. Bom dia. E daqui a pouco, a Assembleia realiza audiência pública sobre os direitos da pessoa com síndrome de Down e o presidente da Alese participa de assinatura para autorização de obras em Laranjeiras. Voltamos já. Indiaroba está localizado no litoral sul do estado de Sergipe, a 100 quilômetros da capital, Aracaju, e sua população é de quase 18 mil habitantes. A economia do município está baseada principalmente na produção de coco, mandioca, laranja e abacaxi. Também são destaque a criação de gado de corte e a produção de leite. O fato de estar às margens do Rio Real, o município atrai visitantes nos fins de semana, contando assim com mais uma fonte de renda, o turismo. O PIB do município está dividido da seguinte forma, 55% estão relacionados à administração pública, 21% ao setor de serviços, 20% à agropecuária e 4% à indústria. No plano de desenvolvimento de Sergipe, a contribuição de Indiaroba é fundamental. Indiaroba, sua vocação impulsiona nosso estado. Hoje, 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água e o governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, realiza durante esta semana eventos que reforçam a importância da boa gestão dos recursos hídricos. é isso mesmo, é importante ressaltar a Lei 8.947 de dezembro de 2021, que institui a campanha permanente de proteção aos recursos hídricos e incentivo à redução do consumo de água no estado. e ao longo dessa semana a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, juntamente com outros órgãos como a UFS, Embrapa, está organizando esse incentivo à palestra, as trocas de experiências, são minicursos que serão ofertados e eu estou aqui agora com Ailton Rocha, ele que é diretor de recursos hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, quer falar um pouco para a gente dessa programação e esse incentivo. Então, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Ações Climáticas está realizando, juntamente com diversos parceiros, a exemplo da UFS, Embrapa, IFES, UNIT, ADEMA, DESO, ANA, ABR Hidro e tantos outros, a Semana da Água em alusão ao Dia Mundial da Água que é celebrado dia 22 de março, com a 15ª edição do Encontro Estadual de Recursos Hídricos em Sergipe. Esse encontro se iniciou no dia 20, se estende até o dia 24. No dia 20, nós tivemos a participação do nosso comitê de bastidores ideográficas e durante os três dias serão apresentadas seis palestras magnas, 47 trabalhos, dos quais esses 47, três, os três melhores serão premiados por uma comissão julgadora e na sexta-feira a gente encerra com a realização de quatro minicursos. Atrelado a essa programação do Encontro de Recursos do Encontro de Sergipe, também a SEMAC, juntamente com a DEMA e DESO e outras instituições, estará realizando no dia 22 de março no Shopping Rio Mar um trabalho de educação ambiental intitulado Caminho das Águas. Vai ser um trabalho interativo com as pessoas que vão estar trafegando no shopping. e no dia 25 no sábado para amanhã na Praia de Aruana também a SEMAC em parceria com a DEMA com o MAMIFROS aquáticos com a DESE e outras instituições estará desenvolvendo atividades chamadas Praias Limpas em que será feita uma campanha de conscientização para os banhistas e ao mesmo tempo recolher o lixo que porventura esteja ali na praia. Então é uma uma programação bastante extensa vasta que atinge vários públicos e a gente espera com toda essa mobilização com toda essa sensibilização levar uma mensagem de educação ambiental para a população setipana para uma reflexão porque o tema inclusive é um tema escolhido pela ONU que é um tema bastante sugestivo que é aquela coisa de seja você a mudança que deseja ver no mundo. Então é importante que todos participem que todos colaborem para que nesse momento a gente possa inclusive delinear algumas diretrizes de implantação da política de recursos hídricos no estado aprimorando a gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental no estado de Sergipe. E valendo ressaltar que são quatro minicursos 47 trabalhos e seis palestras máquinas desses 47 trabalhos três serão premiados? Exatamente os três melhores serão premiados todos isso a gente faz a cada edição do INRESI tem uma comissão técnico-científica que fica avaliando esses trabalhos não só no conteúdo mas também pela apresentação e na verdade todos são premiados a gente escolhe os três melhores por uma forma de incentivo e é uma participação muito efetiva das nossas universidades que curua disso o evento porque é o nosso público-alvo aqui no INRESI são professores e estudantes apesar de ser um evento aberto ao público é gratuito e nós temos várias pessoas aqui da sociedade civil participando do evento o que tem sido para a gente muito gracioso Muito obrigada pelas informações e é da universidade que são os maiores pesquisadores e conscientemente nesse Dia Mundial da Água segue no estúdio A Assembleia Legislativa de Sergipe realizou na tarde de ontem uma audiência pública em celebração ao Dia Internacional e Nacional da Síndrome de Down a iniciativa foi do deputado Geógio Passos do Cidadania Galeria lotada audiência pública em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Down aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe reuniu representantes da sociedade civil para discutir os caminhos para autonomia e independência das pessoas com Down através da autogestão e autodefensoria nós já estamos nessa luta há mais de 20 anos pela autogestão pela autodefensoria porque a pessoa com deficiência precisa ocupar os espaços que são delas como cidadãs que são e é essa luta pela autonomia pela busca pela inclusão pelos direitos que nós enquanto apaianos lutamos pela pessoa com deficiência As pessoas com deficiência as pessoas com síndrome de Down que é uma deficiência intelectual e com qualquer outra deficiência elas precisam estar em todos os lugares elas são seres humanos são cidadãos pagadores de impostos como qualquer outra pessoa então os dias as datas elas são importantes para essa mobilização para a conscientização para que o restante da sociedade enxergue essas pessoas como cidadãos que são Iluminar surgiu em 2013 dia 8 de janeiro o Instituto Lucas e Mariana Ariber de acessibilidade para a inclusão social de pessoas com deficiência uma das principais atividades desenvolvidas pelo nosso instituto é a galera do CLIC é um projeto que já tem quatro anos de existência nós temos 20 alunos e alunas com síndrome de Down eles já exercem inclusive a profissão de fotógrafos já participam oficialmente de eventos já são contratados e tudo mais e anualmente a gente realiza eventos junto com eles exposições fotográficas temos um livro também de autoria de todos os alunos contando a história deles então é um trabalho constante que a gente vem sempre mostrando que as pessoas com deficiência precisam apenas de oportunidade coordenador pedagógico do projeto Galera do CLIC Saulo ressalta a importância da inclusão há quatro anos o projeto estimula a inserção social por meio de oficinas lúdicas e criativas de fotografia a pessoas com Down todo ano a gente procura pontuar essa semana que é tão importante para nós aqui da Galera do CLIC Queracaju que tem o aniversário da nossa capital e o dia internacional da síndrome de Down então a gente sempre homenageia a cidade com alguma exposição alguma mostra esse ano a gente está homenageando personagens famosos e anônimos tem Maria Feliciana tem Expedita filha de Lampião e vários outros personagens que habitam a cidade que eles acham interessantes de retratar e agora na Assembleia Legislativa pontuando esse dia importantíssimo para conscientizar para a inclusão para a autonomia para a independência e para a autodeterminação dessas pessoas Há 11 anos que o vereador Bayron Silva está à frente do Estrelas do Mar projeto filantrópico que visa trabalhar a inclusão de pessoas com deficiência através da prática do bodyboard ele parabenizou a Lese por dar voz às pessoas com síndrome de Down A gente fica feliz em participar desse evento aqui na Lese que tem como tema a autogestão e a autodefessoria das pessoas que tem síndrome de Down que tem deficiência cada vez mais trazer para a sociedade a questão da autonomia que a pessoa com deficiência tem em todos os espaços que ela ocupa na sociedade então essa é uma reflexão para todo mundo não só para aquela pessoa que é afetada que tem próximo a sua família alguém com deficiência mas para que a gente entenda enquanto sociedade enquanto poder público o que a gente tem que fazer para poder garantir a efetivação dos direitos das pessoas que possuem deficiência em especial as pessoas que possuem a síndrome de Down de acordo com o último censo do IBGE são mais de 300 mil casos confirmados de síndrome de Down em todo o país em Sergipe a lei 8.331 de 2017 institui o programa estadual de orientação sobre a síndrome de Down para o deputado Jorge Passos do Cidadania A Lese jamais poderia estar ausente em um dia tão especial Mais uma vez a Assembleia abrindo as suas portas para trazer esse anseio da sociedade uma sociedade inclusiva uma sociedade que realmente precisa abraçar nesse momento também as pessoas com síndrome de Down pessoas ainda que tem dificuldade para acessar a educação pública pessoas que precisam que as pessoas as vejam como elas realmente são e feliz por estar sugerindo e a nossa audiência ser acatada pela Comissão de Saúde tenho certeza que será uma tarde bastante proveitosa As deputadas Linda Brasil do PSOL e Lidiana e Lucena do Republicanos também prestigiaram a audiência É muito importante a gente debater políticas públicas juntamente com eles que tem a síndrome de Down seus familiares as associações que trazem reivindicações para que nós como legisladores possamos viabilizar leis políticas públicas que possam garantir cidadania ligada a questão de saúde a questão de educação e questão de conscientização para que as pessoas possam também lidar conversar e saber as questões que envolvem a população nesse dia tão importante que é o dia nacional e internacional da síndrome de Down A importância da gente estar mostrando essa diversidade essa representatividade que tem e aquela coisa está tudo bem essa diversidade que a gente tem a gente está falando dessas diferenças afinal não tem ninguém igual a ninguém nem irmão gêmeo é igual cada um com suas particularidades cada um com suas diferenças então hoje aqui a gente está celebrando esse genezinho do amor a mais que eles têm então é muita felicidade estar aqui enquanto médica enquanto mãe atípica e também uma defensora da causa o presidente da alese deputado Jefferson Andrade prestigiou na manhã de ontem uma solenidade de assinatura de três ordens de serviço no município de Laranjeiras o evento marcou a autorização de obras de revitalização em diferentes pontos da cidade que foram assinadas pelo governador em exercício Zezinho Sobral A solenidade de assinatura das ordens de serviço reuniu autoridades e convidados em uma estrutura montada no terminal rodoviário do município de Laranjeiras Três ordens de serviço foram assinadas pelo governador em exercício Zezinho Sobral As obras beneficiarão os povoados Mussuca que terá a quadra de esportes reformada o povoado Pedra Branca com a reforma do ponto de encontro comunitário e o terminal rodoviário que será totalmente revitalizado É importante recuperar a rodoviária é importante recuperar a quadra da Mussuca é importante recuperar o PET em Pedra Branca mas é importante a parceria que o governo do estado tem com a prefeitura para beneficiar a comunidade para beneficiar toda a população dessa cidade São obras relevantes obras que a comunidade já espera há muito tempo a nossa rodoviária tem mais de 30 anos que ela precisa de reforma temos a cobertura da quadra da Mussuca e toda a sua revitalização que vai trazer para aquela comunidade que tanto respira a cultura um novo espaço para suas manifestações temos o PEC de Pedra Branca que é um espaço esportivo enfim são intervenções de extrema importância e que vão trazer muita autoestima ao povo de Laranjeiras o evento o evento contou com as presenças do presidente da Alese deputado Jefferson Andrade e dos deputados Lidiane Lucena e Luciano Bispo tem um carinho muito grande aqui por Laranjeiras eu fui muito bem votada aqui em Mussuca na Pedra Branca aqui em Laranjeiras então a gente não pode deixar de prestigiar quem acreditou no nosso trabalho mas principalmente o governo que está levando melhorias para o nosso povo primeiro parabenizar o vice-governador e governador atual Zezinho Sobral que vem a sua terra como governador fazer obras importantes estruturantes para uma região que favorece todo o seu povo parabéns e nós temos aqui prestigiá-lo porque é um grande amigo foi deputado conosco e agora está como governador muito feliz de voltar a Laranjeiras a gente está vindo com o filho da terra o governador exercício Zezinho Sobral tenho a honra de ser o deputado mais votado aqui de Laranjeiras a gente vem trazendo obras não é agradecer tanto o ex-governador Belivaldo Chagas que foi o mentor e idealizador dessas obras parabenizar o prefeito Juca pelo atendimento das obras e o governador Fábio Mitilieri juntamente com Zezinho Sobral que vem aqui hoje dar a ordem de ser vista dessas obras tão importantes para o município E a gente fica por aqui outras notícias você confere em nossas redes sociais no Facebook e no Instagram através do arroba TVAlese 5.2 no Twitter arroba TVAlese e no QR Code aqui na tela você também acessa o nosso canal no YouTube um bom dia para você e até amanhã e até amanhã